Olá, bem-vindo, boas-vindas a todos que nos assistem. Esse programa é transmitido na TV 247 e também na TVT e a gente tem a honra de entrevistar o professor Ladislau Dalbor, economista, para abordar um tema importantíssimo que é o tema da financiarização dos paraísos fiscais, tema que veio à tona agora com o escândalo Pandora Papers. Ladislau, tudo bem? Obrigado. Muito bom falar com você mais uma vez. Tudo bem. O assunto é importante. Ladislau, eu queria então já primeiro tentar colocar de uma maneira bem simples para as pessoas que não são, na verdade, especialistas no assunto, o que é um paraíso fiscal e para que servem os paraísos fiscais? Olha, no tempo das piratarias nos oceanos, lembrei que tive piratas britânicos que até ganharam nobreza pela rainha por assaltos no meio dos oceanos. Eles tinham nas Caraíbas uma ilha onde ninguém tocava eles. Então, eles podiam piratear no meio do Atlântico, roubar coisas, assortar cidades e tal, e depois ia lá nas Caraíbas e podia trocar, vender, enfim, abrir o seu mercado. Era uma coisa muito prática para esse assunto. Agora, o paraíso fiscal funciona um pouco assim. A gente imagina ilhas com palmeiras, coisas do jeito. Não é. Você tem o paraíso fiscal, que é o estado de Delaware, nos Estados Unidos. Você tem, obviamente, a Suíça. Você tem o Luxemburgo. Você tem cerca de 60 paraísos fiscais, sendo que alguns são mais usados. Você tem o Panamá, você tem as Ilhas Caimã, você tem, em particular, as Ilhas Vistas britânicas, que são território britânico, mas que gozam de uma certa autonomia que permite que as pessoas depositem ali os seus capitais, coloquem isso sob um nome fictício que ninguém pode saber. E isso permite que os mais diversos recursos que são suspeitos ou gente que não quer declarar de alguma maneira, basicamente, se trata de evasão fiscal, de lavagem de dinheiro, de drogas e coisas semelhantes, e uma vontade, digamos, ou insegurança de determinados grupos financeiros ter o dinheiro no próprio país. São, portanto, dezenas de territórios onde o dinheiro chega, recebe o nome fictício, só a pessoa que é o contato consegue chegar lá, mas não permite, por exemplo, se um governo quer ir atrás da fortuna de uma empresa ou de uma pessoa física e verificar quanto dinheiro ela tem naquele parágrafo fiscal, vai encontrar uma porta com a placa de um advogado, o advogado vai dizer que não está autorizado a dar os dados do meu cliente e fica nisso. Ou seja, nós temos governos que administram os recursos que administram as sociedades e você tem simplesmente uma imensa parte desses recursos que escapam a qualquer controle. Você está em ilha nesse sentido, você está isolado dos sistemas, dos poderes governamentais em geral, e coisa do gênero. Agora, tem toda uma máquina que organiza isso, que faz parte dos paraísos fiscais. São bancos que fazem isso. Todo o dinheiro de droga, de evasão fiscal, do que for, ele passa sempre por bancos. Eu queria te perguntar exatamente, provavelmente foi através de um banco de investimento que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto chegaram até um desses paraísos fiscais, como você bem colocou, tem origem até na pirataria. Muitas pessoas no Brasil estão dizendo assim, na imprensa brasileira, ah, veja bem, não é ilegal ter uma conta num paraíso fiscal, desde que ela seja declarada. Mas, pelo que você coloca, o paraíso fiscal atende a duas finalidades, basicamente. Ou, na verdade, colocar um dinheiro sem origem, um dinheiro sujo, ou sonegar impostos. É possível que exista dinheiro limpo, legítimo, lícito, nesses paraísos fiscais, ou não? Olha, você tem gente que coloca uma parte da sua fortuna ao abrigo de divórcios, de coisas do gênero. Ou seja, você tem coisas que são menos ilegais, digamos, ou menos flagrantemente ilegais. Agora, para já, os bancos dizem bancos de investimento, não são bancos de investimento. O BTG Pactual não investe em nada, certo? Ele trabalha apenas com dinheiro. Eles chamam sempre de investment, de investimento. Nos bancos, isso não se chama departamento de evasão fiscal, se chama departamento de otimização fiscal. Os nomes são muito simpáticos que eles inventam. Mas você está... Não é ilegal, mas é escondido. Você não quer que o teu dinheiro apareça por alguma razão. E tem uma coisa essencial, é o seguinte, é o dinheiro que você está tirando do teu país, você está tirando da dinamização econômica do teu país. Você está colocando no paraíso fiscal e você pode dar ordens para isso ser repassado. Agora, isso atinge níveis absolutamente gigantescos. O Economist, agora, com esses dados, ele publica que, nas últimas duas décadas, as empresas americanas, os seus lucros que eles ganham fora dos Estados Unidos, esses lucros, há duas décadas atrás, 30% desses lucros, em vez de repatriarem para os Estados Unidos, eles colocavam em paraísos fiscais. Agora, hoje, isso atinge 60% desses lucros. É nesse nível. Ou seja, se generalizou a transformação desses paraísos fiscais nas grandes bases financeiras do planeta. E aí você não tem controle de fisco, você não tem controle de informação, inclusive de lavagem de dinheiro, de droga e coisas do gênero. Você não tem que explicar de onde vem para onde vai. Você tem que pagar uma pequena taxa e você pode colocar o nome fictício que você quer. Quer dizer, uma pessoa pode esconder as coisas sem ser obrigada a esconder, porque é ilícito, coisa assim. Mas é dinheiro escondido. Por alguma razão, é dinheiro escondido. Nesse sentido, Ladislau, é moralmente aceitável que um ministro da Economia e um presidente de Banco Central tenham dinheiro em paraísos fiscais? Olha, moralmente não é. Legalmente é, Tiago. Moralmente não é. Agora, não é simplesmente o seguinte, são pessoas de alto escalão que dizem ao Brasil que as pessoas têm que ter confiança na economia, mas ele coloca o dinheiro dele lá fora por via das dúvidas. E dinheiro que se valoriza na medida que você aumenta o valor do dólar, você está desvalorizando a moeda, ele é encarregado da economia, isso valoriza esse dinheiro. Por que eu faço a distinção entre o legal e o moral aqui? Porque é legal, mas não é legítimo. Quer dizer, o dinheiro que você ganha no Brasil, que esses banqueiros ganham, é através de operações com papéis financeiros. São aplicações financeiras, não é investimento. Em francês, é mais claro, investimento é você construir uma escola, construir uma fábrica, você tem lucro, você tem um dinheiro baseado em atividades produtivas, ou seja, você enriqueceu, mas você contribuiu. No sistema financeiro, isso é diferente. As aplicações financeiras, se você ganha porque tem informação ou porque você coloca, colocar em paraíso fiscal e sair dos impostos, nesse processo, você está simplesmente ganhando baseado na produção dos outros. E aí a legitimidade é muito contestada. Internacionalmente, isso é chamado extractive capitalism, capitalismo extrativo. O José Stiglitz chama de une earned income, renda não merecida. Na realidade, Leonardo, o que a gente tem que considerar é o seguinte, é que quem faz as leis que tornam legal ou ilegal esse processo são esses próprios grupos. Então, eles geram a legalidade do que eles querem. Normalmente, você ter esse tipo de comportamento com dinheiro que você ganha dentro do país, em vez de investir no país, você drena ele, isso, naturalmente, você está travando a economia. A economia está vazando, digamos assim. E aí, realmente, para um ministro de economia e um presidente de Banco Central, em termos éticos, para mim, é absolutamente escandaloso. Eu concordo com a sua colocação, Ladislau, mas eu te pergunto por que, na sua opinião, a imprensa brasileira tem tratado esse tema com tanta naturalidade, praticamente normalizando? É um escândalo, é um escândalo que está na capa dos jornais internacionais, dos Estados Unidos, na Inglaterra, mas aqui parece que nada está acontecendo. Se a gente vai ler Valor Econômico, Folha, enfim. Olha, esses grupos estão interessados. Você pega, por exemplo, saiu agora o relatório de fortunas de bilionários brasileiros aqui da Forbes, você tem aqui as grandes famílias da mídia. Você tem aqui, por exemplo, a família Marinho, 30 bilhões de reais. Deixa eu especificar, as pessoas não sabem o que é um bilhão, porque não é o nosso caso, digamos assim. Mas eu uso uma imagem. Imagine que você tem um bilhão só, não 30 bilhões como a família Marinho, mas um bilhão só. se você aplica isso a 5% ao ano, portanto, muito moderado, você está ganhando 137 mil ao dia. Ou seja, a pessoa que tem um bilhão é só se encostar que o bilhão dele está trabalhando. Isso é aplicação financeira, justamente. É como ganha dinheiro essa gente. Você está ganhando 137 mil ao dia. No dia seguinte, o teu dinheiro está rendendo 5% sobre um bilhão mais 130 mil e assim por diante. Em finanças, a gente chama de snowball effect, efeito bola de neve. Quanto mais você engorda, mais você engorda as suas fortunas. Agora, pensa do pessoal, por exemplo, do Lema, nesse grupo, essa família, eles estão com 210 bilhões de reais. Essa é a fortuna que é apresentada aqui. 202 bilhões. Para já, para que você precisa de 210 bilhões de reais? Mas é um enriquecimento que é baseado sobre operações financeiras. É baseado... Para mim, o importante é o seguinte, o paraíso fiscal é ponto de chegada, onde eles vão colocar esse dinheiro. Agora, tem que ver como é que ele chega a essas fortunas. E aí é importante, porque no Brasil, em parte, é agiotagem, e o Brasil é simplesmente escandaloso, quer dizer, uma extração através de juros, a ordem de grandeza, só de empréstimo na área privada, pessoa física e pessoa jurídica, está se extraindo cerca de 16% do PIB em juros. se você acrescenta mais 5% extraído através de juros sobre a dívida pública, também vai para grupos financeiros, não estou falando em 20% do PIB, não estou falando em somas que são absolutamente gigantescas, que explicam que esses grupos no Brasil tenham aumentado tão violentamente as suas fortunas nos últimos anos. agora essas fortunas são financeiras, não são fábricas que eles têm, coisa do gênero, não é produção, isso hoje são sinais magnéticos, isso é importante também as pessoas entenderem, porque o sinal magnético é imaterial, o dinheiro impresso pelo governo que a gente conhecia no mundo representa apenas 3% da liquidez, 97% são apenas sinais magnéticos, e com a internet, o que se chama o high frequency trading, comercialização de alta frequência via computadores, esse negócio circula no planeta, e o controle é extremamente precário por parte dos governos. Agora, quando você vê que grande parte do dinheiro está nos paraísos fiscais, onde não são obrigados a revelar quanto tem, as coisas simplesmente se desarticulam. Eu queria te perguntar, Ladislau, até sobre isso, porque houve uma reação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que falou, olha, depois do escândalo, que os super ricos serão taxados. Você acredita que esse caso dos Pandora Papers vai abrir espaço para uma taxação das grandes fortunas e para a eventual extinção dos paraísos fiscais? Será que isso não vai se tornar uma agenda desses países do G20 que precisam de recursos? Enfim, o Joe Biden tenta financiar um programa de infraestrutura. Olha, o básico para enfrentar os paraísos fiscais é um pouco anterior aos Pandora Papers, que foi a reunião do G7 das finanças e depois a reunião do G20. Está na mesa a discussão com cerca de 180 países já aderindo de cobrar uma taxa de 15% sobre os lucros é uma taxa internacional, um imposto global. Isso seria extremamente importante pelos recursos que recuperaria, porque essas empresas não pagam os impostos, mas isso também, e mais importante ainda, obrigaria a registrar todos os fluxos internacionais de dinheiro. O Economist sugere que, se isso se aplica, se essa taxa global de 15%, que é moderada, sobre esses lucros, se aplica, isso é a morte dos paraísos fiscais. Isso está sendo negociado, é uma grande briga, essa é a maior oportunidade de a gente mudar o processo. taxar as grandes fortunas, isso, de certa maneira, o Biden aproveitando a indignação, porque, você sabe o que é? Eu vejo no Brasil, dizem que não temos dinheiro para segurar a saúde, tiraram 20 bilhões do SUS, temos 19 milhões de pessoas passando fome, o ministro da Economia tem milhões de dólares lá fora, em vez de investir em alguma coisa útil no país. Quer dizer, isso, nos Estados Unidos, está gerando uma indignação. isso vem na sequência de um conjunto de dados que foram publicados sobre quantos impostos pagam as grandes multinacionais americanas. Então, por exemplo, o Buffett, que é a terceira fortuna mundial, ele paga sobre os seus lucros 0,1%. Ou seja, de cada 100 dólares que aumenta o seu lucro, ele paga 10 centavos de imposto. Aqui, o professor Lázaro Dombor paga 27,5%. E um monte de gente nos Estados Unidos paga sólidos impostos, reduzidos dos salários, coisa do jeito. Então, tem um choque de certa indignação e isso está ligado ao fato que, nos Estados Unidos, os 50% mais pobres da população, nos últimos 30 anos, praticamente não tiveram nenhum progresso. Agora, os 10% mais ricos tiveram um salto imenso e os 0,1% mais ricos, ou seja, os ricos entre os ricos, eles tiveram um aumento da ordem de centenas de porcentos. Então, essa desigualdade crescente, baseada não em atividades produtivas, mas, essencialmente, em remuneração, por exemplo, de ações com derivativos, ações financeiras, ações de câmbio, enfim, o conjunto, em particular, os dividendos para acionistas. As ações na bolsa, essa coisa, ordem de grandeza, 85% das ações estão na mão dos 10% mais ricos. Então, se a gente soma extração por juros, extração por dividendos, os lucros de aplicações através dos paraísos fiscais, porque eles fazem o dinheiro trabalhar em outros países, tudo isso escapa ao controle dos governos e gera a situação atual. A situação atual no mundo, e aí eu acredito nisso, que é interessante, porque é o mesmo destino do dinheiro do Guedes. O Credit Suisse faz, no nível mundial, essa avaliação de quem detém as fortunas, de pessoas físicas. E aí você tem o 1,1% mais rico tem 45% da riqueza acumulada no mundo. Agora, os 55% na base da sociedade têm apenas 1,3% da riqueza. Essas são as ordens de grandeza. Esse negócio é absolutamente escandaloso. Nunca tivemos na história da humanidade esse tipo de enriquecimento e enriquecimento improdutivo. Eu convido muito as pessoas a pegarem... Aqui eu tenho o capítulo paraísos fiscais, é o capítulo 6, vai ajudar bastante a entender essa coisa. É muito importante esse livro, A Era do Capital Improdutivo, do professor Ladislau Dobor. Mas um ponto, já que você coloca isso, quer dizer, se houver o imposto global de 15%, será a morte dos paraísos fiscais. Você defende que eles sejam extintos, que eles não existam para finalidade alguma, que eles não têm nenhuma finalidade social ou produtiva? Devem ser extintos os paraísos fiscais, Ladislau? Olha, eu acho que devem ser extintos, porque o dinheiro tem que ir para onde é produtivo. Uma imensa parte desses paraísos fiscais, gente, é evasão fiscal e lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro vem, por exemplo, as grandes vendas internacionais de armas. Tem gente que fica surpresa que aí grupos perdidos no centro da África tem tanques, tem foguetes, do diabo, tudo isso aí é um comércio mundial que está rodando e é apoiado por paraísos fiscais. Segundo ponto, todos esses paraísos fiscais, o dinheiro é transferido através dos bancos, os bancos que a gente conhece e que sabem perfeitamente de onde está vindo e para onde está indo o dinheiro. O BTG Pactual, eu peguei, vocês podem pegar aqui no valor econômico, aqui eu peguei o organograma do BTG Pactual nos grandes grupos, o valor econômico que é da grupo. Eu contei BTG Pactual, eu pego os seus grupos, está aqui, BTG Pactual Carry LP, Ilhas Caimã. o BTG Pactual Sociedade Fiduciária Colômbia. Você tem aqui BTG Pactual Asset Management Limited, Bermudas. E por aí vai. Quer dizer, na realidade, eu contei 38 filiais em paraísos fiscais. Isso é um par de anos atrás. Hoje, eu recebi uma lista esses dias que o BTG Pactual aumentou o número de filiais em paraísos fiscais para 200. Eu estou verificando os dados ainda, mas a ordem de grandeza é essa. Tem que entender que é o parágrafo fiscal é o ponto terminal que permite a clandestinidade de todo o processo, mas todo o processo envolve o endividamento das famílias que gera recursos para eles, o endividamento das empresas que gera recursos, o endividamento dos estados, a transferência disso através de bancos como o BTG Pactual para os fiscais, eles sabem perfeitamente de onde vem dinheiro e são muito discretos sobre esses processos. E o dinheiro termina lá. O que acontece é que a capacidade dos governos administrarem, ter uma política monetária, uma política fiscal, financiar infraestruturas, etc., com esse tipo de vazamento, isso simplesmente não funciona. Exatamente. Você colocou bem a imagem do vazamento, do dinheiro escorrendo, porque existe esse sistema que garante essa fluidez. Mas eu te pergunto, Ladislau, porque tem uma questão. As grandes corporações e o capital controlam a política, controlam os grandes meios de comunicação e, na verdade, enfraquecem os governos, exatamente por fazerem esse controle. é possível que os governos consigam reagir a partir desse caso, como esse Pandora Papers, por exemplo, colocando pressão nas corporações, enfim. Queria te perguntar se o capitalismo ocidental tem capacidade para controlar esse capital improdutivo. Olha, um ponto central da fragilidade é o seguinte, como o dinheiro é imaterial, e material é apenas um sinal magnético, gira na velocidade da internet. Você tem um sistema financeiro que é global, planetário, enquanto os ministérios das economias, os bancos centrais, são nacionais. E são 194 países membros das Nações Unidas. Então, na realidade, você termina tendo um desajuste entre onde funciona a política, que é em governos nacionais, e onde funcionam as finanças, que é no sistema global. Então, de maneira generalizada, a gente perdeu o controle. Sobretudo, justamente, quando o dinheiro deixou de ser uma coisa emitida por governos e passou a ser uma coisa, em grande parte, emitida pelos próprios bancos. São sinais magnéticos, são emitidos sob forma de créditos. um segundo ponto, que é um livro muito interessante do Manuel Castells, que é Communication Power, ele mostra a que ponto os bancos, os grandes grupos financeiros, são proprietários ou coproprietários da mídia, dos meios de comunicação. Então, a informação, simplesmente, não flui. Aquilo que se levantava antes, o comportamento discreto da grande mídia, os donos dessa grande mídia estão lá. O outro é... O Ladislau, aproveitando, só para não perder esse ponto, você tem espaço nessa chamada grande mídia? Você é convidado para debater no valor econômico, na Folha, no Globo, no Estado, ou você é pessoa não grata? Não, sou pessoa não grata. Eu vou escrever algumas coisas... Você sabe o que é? Eu sou pessoa não grata porque, por desgraça, eu entendo desse negócio. Entende? Isso muda a atitude. E não tem como. Agora, eu estou feliz porque o meu livro sobre capital improdutivo, que mostra como a engrenagem está organizada, isso está sendo adotado em montes de universidades no Brasil, está traduzido por Cambridge Scholar nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, está circulando. Agora, o importante, Leonardo, é que o desafio é planetário. Aqui no Brasil é apenas mais grotesco. Agora, o desafio é planetário. E nós estamos chegando a esses dados numa sequência. A pesquisa mais importante foi do Tax Justice Network, a rede de justiça tributária, que avaliou o estoque, em 2012, avaliou o estoque de dinheiro em paraísos fiscais, na época, entre 21 e 32 trilhões de dólares. Isso para um PIB mundial de 73 trilhões. ou seja, nós estamos falando de entre um terço e a metade do PIB mundial. Ou seja, isso é gigantesco. De lá para cá, isso se agigantou. Depois, tivemos os estudos que se desenvolveram a partir dos Panama Papers, que mostraram um conjunto de redes existentes. depois teve o Paradise Papers e agora os Pandora Papers. Quer dizer, de certa maneira, não está dando mais para esconder. O fato é que no Brasil está vazando de maneira dramática, certo? Mas está vazando... Quer dizer, quando entra na imprensa americana, que é a terceira fortuna do país, o cara paga 10 centavos de cada 100 dólares de lucro, certo? E o americano compara, o americano médio compara com quanto ele paga de impostos, certo? Isso aqui é chocante, não é? Como é chocante no Brasil o fato que o pessoal que fez esse levantamento agora dos bilionários brasileiros, a universidade predileta deles é o FRJ. Quer dizer, o cara não paga imposto, mas ele gosta de ter os filhos estudando em uma escola pública. É um contrassenso. Você acha, Ladislau, que nesse século XXI os bilionários vão ser os grandes vilões, os grandes inimigos a serem combatidos em todo o mundo? Vão ser os alvos prioritários das revoltas populares? Olha, está sendo, sabe? Porque agora, o problema é que eles são distantes, não é? certo? Agora, na medida que se revela a quantidade, o economy simplificou, ele diz que são 20 trilhões, de qualquer maneira é coisa absolutamente gigantesca. Tem coisas mudando de outra natureza, Leonardo, porque eu tive na África mais recentemente, eu tive em Angola, eu tive em diversas regiões, é muito impressionante o grau de consciência das pessoas, das pessoas mais simples, de que é um escândalo que eles não têm a possibilidade de ter uma clínica para a mulher dele parir, de não ter acesso para uma escola decente para o filho, sabe? e as pessoas sabem dessas fortuitas, que isso sai nos jornais, sai pouco, mas, enfim, filtra. Agora, essa compreensão está gerando indignações muito amplas. A meu ver, o Biden está entrando na onda, sentiu que tem ali uma oportunidade de indignação que se gera. Agora, é muito lento, porque esse sistema simplesmente está paralisando o planeta. Veja quanto cresce a China que orienta os seus recursos fiscais financeiros para investimentos produtivos e o resto do mundo que está aí nessa pasmaceira. Aliás, Ladisla, eu ia entrar exatamente na questão China. Eu ia te perguntar se você vê uma diferença essencial entre esse modelo do capitalismo ocidental e o modelo chinês, ou se a China também tem distorções, porque a gente vê, por exemplo, notícias do Partido Comunista Chinês, do Xi Jinping, indo para cima dos bilionários, porque lá também tem distorções, também tem concentração de renda. Então, eu queria te perguntar se você vê uma diferença essencial, uma comparação entre o Ocidente e o modelo chinês. Olha, a diferença essencial é que a China controla o sistema bancário e financeiro. ela tem o Bank of China, que é o Banco Central, mas ela tem, ao lado do Bank of China, ela tem a organização chinesa de controle de seguros e bancos. Então, isso é uma instituição autônoma e muito poderosa. Abaixo disso, ele tem três BNDES, digamos assim, um BNDES para a agricultura, outro para comércio e indústria e outro para infraestruturas. Financiamento estatal de grandes investimentos. E o resto é extremamente descentralizado, mas fortemente controlado. Então, por isso, você não tem condição de ter agiotagem generalizada na China como tem no Brasil. O resultado é que o grosso das finanças é muito direcionado em função das necessidades das populações, as casas, as infraestruturas, o acesso à internet e todas essas coisas. E a China é extremamente descentralizada. Ou seja, todo o sistema de crédito, além dos grandes BNDES deles, bancos estatais de grandes investimentos, o resto é muito descentralizado. A China tem um governo em Beijing politicamente forte, mas muito pequeno. Ele é o inverso do que já foi a União Soviética, com gigantescos ministérios. Tudo se dá no nível local, no nível das cidades, ali com uma forma muito próxima da população. Isso torna o dinheiro produtivo. Isso é essencial. Você não vai ganhar dinheiro na China nem de longe na mesma escada. por que a China dobra de tamanho a cada 10 anos? E 10 anos passam rápido. Isso é um ritmo fantástico. Uma média de 7% ao ano você dobra a cada 10 anos. Porque os recursos financeiros são direcionados para onde se multiplicam, para onde são mais necessários. Não por uma gigantesca burocracia central, como no Brasil, o dinheiro todo está em Brasília, ou em São Paulo, no Rio, porque é descentralizado e a pressão dos interesses da população em cima desse dinheiro se torna muito forte. Então, o sistema é diferente. Agora, você tem sistemas funcionais, por exemplo, na Alemanha. O alemão não coloca seu dinheiro em banco, coloca em caixas de poupança locais, chama-se parcassem. Ou seja, isso não entra num banco que vai levar o dinheiro para o paraíso fiscal, que vai transformar em dividendos, do que seja. O dinheiro fica nas comunidades. E grande parte do dinheiro do governo federal na Alemanha é repassado diretamente para os municípios, cerca de 40%, no Brasil é 15%. Ou seja, o dinheiro está no nível das cidades e é muito mais fácil, de certa maneira, você aproxima a democracia política e a democracia econômica, porque o dinheiro chega ao nível onde as pessoas podem influenciar a decisão do seu uso. É muito interessante isso que você falou, Ladislau, da democracia econômica, democracia política. Nesse fim de semana eu escutava uma palestra sobre o neoliberalismo e que se colocava exatamente como o neoliberalismo é uma ameaça democrática. Por quê? Porque o capitalismo se torna cada vez mais global com esses vazamentos todos que você está colocando, o dinheiro flui globalmente numa velocidade esponteante, mas a política é sempre local. E aí você não vê quem são os donos do dinheiro, mas eles estão determinando, eles estão sequestrando a agenda pública e o Estado. Você mencionou o caso da África, da escassez, por exemplo, de equipamentos de saúde e eu queria até te perguntar também se essa crise que a gente viveu no Brasil, a gente está vivendo escândalos, preventicênio, rap vida, esses planos de saúde, se isso também tem relação com o sequestro da política pelo capital, porque a saúde acabou sendo uma fronteira de acumulação capitalista, porque os sistemas públicos foram atacados e você até mostrou essa lista da Forbes, grandes bilionários têm surgido aqui no Brasil nessa área da saúde. Queria te pedir uma reflexão a respeito desse tema também, dos bilionários da saúde no Brasil. Olha, você tem o grupo Rapi Vida, o Rapi Vida agora, recentemente, no ano, ele aumentou sua fortuna, o dono, a fortuna da pessoa física, o proprietário, aumentou em 37%, com a economia parada. Ou seja, com a pandemia, as pessoas estão precisando, desesperadas pelas coisas, você cobra o que quer. eu fui agora para Angola, na semana retrasada, eu não tinha o tipo de teste que me exigiram para a entrada em Angola, enfim, cada país tem diversas... O fato é que eu tive que refazer o teste, me chamaram, porque não podia embarcar, certo? No aeroporto em Lisboa, foram simpáticos, me fizeram o teste e na hora o teste custou 150 euros, 900 reais, e tinha uma fila imensa de gente para fazer o teste. Na realidade, quando você fez a lei do teto de gastos, você fragilizou o SUS, você levou mais gente a buscar planos privados de saúde. Os planos privados de saúde são negócios financeiros, não estão na mão de médico, tem algumas cooperativas que são diferentes, mas no grosso, você tem a Notre-Dame, por exemplo, você tem investimento da BlackRock, certo? O que é a BlackRock, que é o gigante mundial de administração de ativos, gestão de ativos, asset management, certo? O que ele entende de saúde? Não entende, ele entende sim que no Brasil, através do plano de saúde, você pode ganhar rios de dinheiro. só para lembrar, a BlackRock tem ativos de 8,7 trilhões de dólares, ou seja, cinco vezes o PIB do Brasil. Esse é o nível dos grandes grupos. O Economist apresentou os ativos da BlackRock, Standard, e State Street, três grupos que provavelmente as pessoas não ouviram falar, mas os ativos deles, o dinheiro e o preço cuidar da vida, é 19,5 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões de dólares. Esse é o nível do enriquecimento mundial dos grupos financeiros. Então, esse sistema está sendo, quando tantos governos se reúnem e que precisamos começar a taxar, taxar significa você começar a seguir esses capitais, que significa você controlar os paraísos fiscais, mudar o sistema, resgatar o controle do uso produtivo do dinheiro. É disso que se trata, porque o dinheiro hoje não está, não temos mais capitães da indústria, o Henry Ford, coisa assim. É tudo gente de intermediação, são bancos, são plataformas financeiras, plataformas de comunicação com o Facebook, Alphabet, etc. Enfim, esse é um novo sistema capitalista. pode te interessar sobre esse novo sistema que está surgindo, eu fiz esse livro aqui, O Capitalismo Se Desloca, está online, enfim, como todos os meus livros, ele ajuda a entender esse processo. Eu te pergunto, Ladislau, se você é otimista em relação ao futuro da humanidade, porque a gente está vivendo essa grande concentração de renda, esse sistema está prestes a explodir é insustentável, mas, ao mesmo tempo, ele continua sendo ampliado. Você vê uma correção acontecendo a caminho ou a gente caminha para uma implosão total, uma fragmentação social, um caos político, enfim? Olha, Leonardo, eu discuto com muitos grupos no plano internacional, hoje sou aposentado pela ONU, mas eu mantive, enfim, esses contatos. A visão geral é o seguinte, nós temos uma convergência de crises, é o clima, é a contaminação da água doce em todo o planeta por produtos químicos, enfim, é um desastre, é o plástico por toda a parte, mar, esterra, etc., é a destruição da biodiversidade, nós, em 40 anos, perdemos 52% dos vertebrados do planeta, quer dizer, temos a tragédia ambiental, nós estamos destruindo o planeta, literalmente, é um pequeno planeta, e nós somos 7,8 bilhões de pessoas se comportando como gafanhontos em campo de trigo, por usar a imagem, e, por outro lado, nós temos a desigualdade, que é absolutamente explosiva, e é politicamente explosiva, a partir de um certo grau de desigualdade, você não tem democracia que funcione, você tem demagógios que chegam com discurso de ódio, é o Trump, o Duterte, o Bolsonaro, você não tem espaço para uma democracia, funcional, porque você tem essa distância entre ricos e pobres, e você tem o caos financeiro, porque o dinheiro tem que servir justamente para consertar os desastres ambientais e para organizar a inclusão produtiva e social da massa de gente pobre, e o dinheiro está servindo essencialmente para essa chamada ciranda financeira, em cima disso, a pandemia. então, na realidade, a ideia é a seguinte, que a partir de um grau de situações críticas planetárias, talvez se gere força política para mudar o sistema, o que o José Stiglitz chama The New Rules, as novas regras para o século XXI. Por toda parte, a ONU, a UNCTAD publicou o relatório dela, o Global Green New Deal, o novo pacto global verde. Você tem trabalhos da Mariana Mazzucato, trabalha da Kate Ravers, estão constatando que não dá para se manter com o PIB como medida de avanço social. Isso aqui simplesmente não funciona, ou de dinâmica econômica. Nós temos que ver o que a gente produz, para quem e com que impactos ambientais. Ou seja, na minha área de economia, que eu trabalho com gente de diversos países e com gente daqui, a busca é qual é o reordenamento que é necessário para a gente voltar a funcionar. Porque, tal como está, isso aqui está em probrejo. Nós estamos destruindo o planeta com benefício de 1%. Isso não funciona. Exatamente. Mas, então, você acredita numa correção, então. Numa correção que virá forçada ou não forçada, enfim. Pela própria, vamos dizer assim, insustentabilidade do atual modelo. desse lado, eu sou otimista, agora sou pessimista do lado seguinte. Estou vendo a crise avançando, nós estamos indo com grande velocidade em direção ao muro, certo? e a janela de tempo. está se fechando. Então, as pessoas que dizem, olha, 2030, estamos com água chegando no pescoço, tem tantas dinâmicas, críticas, que estão em convergência, que isso é muito preocupante, realmente. A que ponto... Porque é muito interessante o seguinte, o ser humano, Leonardo, ele é capaz de feitos de inteligência fantásticos, colocar a gente na lua, o diabo, enfim. Agora, para se organizar de maneira civilizada, como sociedade, sai de baixo. Quer dizer, nós temos esse desajuste radical entre as tecnologias que avançam muito e a capacidade de organização política e social extremamente precária. Mas talvez, talvez, algumas lideranças internacionais já estejam percebendo isso. Quem sabe, a gente vai ter que esperar as próximas reuniões do G7, do G20, para ver o que acontece, porque senão, senão vamos bater no muro, como você coloca. Olha, tem muita discussão. Eu participo de um grupo que chama Ethical Markets, Mercados Éticos, com Hazel Henderson, nos Estados Unidos. A gente acompanha empresas que no mundo estão mudando de rumos, na linha do chamado ESG, de responsabilidade social, ambiental e de governança. Isso é interessante. A gente está acompanhando cerca de 10 trilhões de dólares em investimento de empresas, por exemplo, que estão investindo em alternativas de energia limpa, em construção de prédios que são sustentáveis, em termos de forma de energia, iluminação, etc. São 10 trilhões de dólares, é bastante significativo, mas é muito minoritário no conjunto. Nós continuamos a subvencionar grandes empresas de extração de petróleo, continuamos a subvencionar. Você pega o que está acontecendo no Brasil com a exportação de minérios e a exportação de carne, a exportação de soja, não paga o imposto. Com a lei Candir, desde 1996, eles não pagam imposto. Então, nós temos uma fome desesperadora no Brasil, num país que é um dos maiores exportadores, por uma razão muito simples. Você não tem governo, porque se tivesse governo, você colocava o imposto na exportação, aí se torna mais interessante as pessoas venderem no mercado interno e a coisa funciona. Exatamente. É muito interessante, Ladislau, você falou desse extrativismo financeiro, mas mesmo a economia real brasileira virou também uma economia de natureza extrativista. Eu queria te perguntar, essas questões, na sua opinião, o Brasil vai ter uma eleição presidencial em 2022. Você acha que esses temas estão na agenda dos políticos, dos candidatos aqui no Brasil ou não? Olha, eu vejo, a grande esperança é o Lula. Eu conheço o Lula, eu conheci Nelson Mandela, eu conheci uma série de chefes de Estado. Eu tenho a profunda convicção que o Lula é um estadista. O Lula, para mim, o doutorado dele é negociar em condições desfavoráveis. É com ele. A capacidade de costura que ele tem é uma grande esperança. Agora, no Brasil, o Brasil está desmontando, eles chamam de reforma, não são reformas, reforma trabalhista, administrativa, etc., são desmontes. Eles estão entregando para os grupos privados. Você entregar, por exemplo, a Petrobras, em vez de usar os lucros do petróleo para financiar a revolução científica e tecnológica que a gente precisa, a saúde, a educação, etc., você privatizar e transformar esses lucros do petróleo em dividendos para grupos nacionais e internacionais financeiros, gente que compra ações, que não produz nada, isso aqui é um crime. Você fazer isso com a Eletrobras e com outros, nós estamos desmontando o país. A capacidade de agregação política em torno de uma proposta sólida no Brasil é um ponto de interrogação, sobretudo porque os grandes grupos, isso que há... Eu gosto muito do trabalho do GC Souza, a elite do atraso. É realmente uma elite do atraso. Agora, alimente, você entende? Quer dizer, um país ter fome quando só de cereais o Brasil produz 3,2 kg por dia por pessoa. E você ter fome, você sabe que os 19 milhões de crianças que passam fome, 25% dos 19 milhões que passam fome no Brasil são crianças. Desnutrição infantil, isso gera problemas permanentes no resto da vida. isso é um crime, gente. Eu fico muito indignado, sabe? Porque a gente tem os dados, a gente vê que não é falta de dinheiro. Eu uso uma conta muito simples, Leonardo. Eu pego o PIB do Brasil, 7,5 trilhões, divido pela população. Sabe o que é que dá? O que a gente produz hoje de bens e serviços dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. é só reduzir um pouco a desigualdade e dar para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Eu trabalhei sete anos na África em países muito pobres, onde você não tinha de onde tirar. No meu caso, no Brasil. É o que você coloca, o Brasil é um país extremamente rico, extremamente rico e ao mesmo tempo extremamente desigual. E quando você traz os números, chega a ser chocante, você falou três quilos de alimentos por pessoa produzidos por dia. só de cereais, tá? Só de cereais. Sem parar de apagatas, legumes, peixe, etc. Ou seja, daria para todo mundo estar aqui sobrealimentado e não subalimentado. Ladislau, sobre a questão política, você falou, o Lula é esperança, mas quando as pessoas olham para o Bolsonaro e olham para o Bolsonaro e falam assim, isso aqui é inaceitável, mas o problema maior é o Jair Bolsonaro ou é o neoliberalismo? Você acha que o Bolsonaro é o problema ou o sintoma desse problema? Não, não. Os grandes grupos que manejam o Brasil estão aqui, nessa lista de bilionários. É o Grupo Marinho, é o Grupo dos Banqueiros, é o Grupo Ferson, é o chamado Deep State, o Estado Profundo. O problema não é o Bolsonaro, o problema é a rede de apoio que fez ele subir, porque o demagogo tem a dar com pau. O Hitler subiu na Alemanha depois da reunião na RUR, que é a região industrial da Alemanha, com todos os grandes grupos, Krupp, Siemens, Farben, todos os gigantes corporativos da Alemanha, que deram sustento a ele. Um Bolsonaro é um demagogo útil. agora ele está permitindo que se privatize a Petrobras, que se privatize a Eletrobras, que você transforme o Brasil no agroexportador primário, enfim, o que estamos chamando de tecnocolonialismo hoje, enfim, porque é um nível de patamar tecnológico mais avançado, mas é o mesmo processo. Na realidade, nós temos grupos muito ligados internacionalmente. Esses interesses não é só paraíso fiscal, eles estão conectados com sistemas internacionais. Vejam com que ritmo grupos internacionais estão comprando universidades brasileiras. Então, o problema é estruturalmente imensamente desafiador. É gigantesco. Ladislau, para a gente fechar a entrevista brilhante, queria te agradecer muito pelo depoimento. Você está trabalhando em algum novo livro? O que você está fazendo? Quer dizer, como é que você está se dedicando? Qual tem sido sua atividade intelectual daqui para frente? Vamos dizer assim, o que você está se preparando para soltar, enfim? Olha, estou fazendo um artigo básico de 30 páginas sobre como funcionam os diversos sistemas de drenagem da economia através de sistemas financeiros, como vaza a economia das mais diversas formas. Como se levantou aqui o sistema de saúde, eu posso pegar o sistema de educação, posso pegar os mais variados sistemas da destruição da Amazônia e por aí vai. Os dividendos, o que acontece com a Vale do Rio Doce, enfim, os diversos processos. Isso é um... Agora, o meu maior esforço é basicamente gerar melhor conhecimento dos nossos desafios econômicos por muito mais gente. O Brasil tem excelente esquadro na área de economia. Pega o pessoal da UFRJ, tem na Unicamp, tem aqui na PUC, tem no Norte, em diversas partes do Brasil. Nós somos... Hoje formamos uma rede que, com essa nova situação da pandemia, em vez de cada universidade discutir internamente, está dentro dos prédios, nós somos dentro da rede. E todo o Brasil está discutindo as alternativas. Isso, para mim, é extremamente poderoso, porque nós temos que ter muito mais gente entendendo as coisas. Você veja o meu site, são cerca de 1.300 títulos. Todos os meus livros são gratuitos, estão online, alguns em forma de vídeos. E você tem gente, por exemplo, uma rede de favelas do Rio pegou o meu A Era do Capital Improdutivo, o formato de vídeos e o formato de textos e organizou os cursos para as comunidades nas diversas favelas do Rio. Milhares de pessoas estão fazendo isso pelo Brasil afora. Então, isso que a gente, com o Instituto Paulo Freire, chamamos de pedagogia da economia, faz parte, inclusive, do trabalho que você faz agora, ou do que vamos fazer nesse momento. Levar melhor compreensão para mais gente. Porque, olha, o Brasil tem muita gente de excelente cabeça, certo? Do jeito que a gente está sendo destruído... É, o Brasil precisa de uma libertação, não é, Ladislau? Na verdade, o que é necessário é uma libertação nacional contra esse sistema. Sem dúvida nenhuma. Ladislau, queria te agradecer muito por uma entrevista brilhante, divulgar o seu site também, que é o dobor.org, aqui na legenda do seu nome, e agradecer a oportunidade desse diálogo, que foi realmente uma entrevista brilhante. Agradeço muito tanto ao público da TV 247 como da TVT. Tudo de bom, gente. Boa noite. Usem a Buse Insight, é ferramenta, tá? É isso. Até a próxima. Até.